e fala turma do canal e aí rapaziada fala com a boca cheia daí tudo bem com você eu me chamo eu sou a daiane e sejam muito bem vindos a mais um vídeo desse humilde casal que gosta de comer pão puro dentro do carro a gente comprou agora tá bem bom tá bem bom um pãozinho assim ó quentinho só o pão mesmo tá valendo e se você não nos conhece nós moramos dentro de uma EcoSport 4WD e há uns 3 meses já né daiane estamos aqui somos de Caxias do Sul iniciamos a nossa viagem aí uns 3 meses atrás e agora estamos aqui no município de Brusque em direção ao nosso próximo destino estamos indo para a cidade de Guabiruba e lá vamos procurar um lugar para passar a noite que já é 4 e 15 da tarde a gente saiu tarde e estava conversando com as pessoas que vão encontrando pelo caminho e vão nos encontrando né e agora estamos indo para a cidade de Guabiruba lá vamos ver o que que acontece e vocês vão junto com a gente mas a gente tá tranquilo a gente já tomou banho então é só chegar e se instalar só chegar e se instalar e fazer a janta beijo ó v E começou a aventura, estrada de chão, mas essa está um tapetinho, né, Dani? Pelo menos aqui no início. Mas tem carro baixo ali, ela deve estar em todo o carro. Vamos lá, vamos conhecendo. Logo mais a gente fala aí pra vocês, Jack, nós estamos tentando chegar. Quem anda aqui da região já conhece os pontinhos da cidade. Vamos lá, sobe, sobe, sobe. Que estradinha bonita, né? A regiãozinha top. Muita água. Tem água no que eu digo de rio. Riozinho ao redor, nos dois lados. Tem várias sanguinhas, né? Que legal, parece ir indo lá pro Pirâmides Sagradas. Parece aquela vez que a gente foi pro sítio Hidgar, em Dayal. É muito semelhante. Até porque aqui já é em costa do Parque Nacional da Serra da Itajaí. Muita mata, região de Mata Atlântica, né? Uma capelinha, Gruta São José. Olha onde é que a gente tem. Cemitério, Lajado Alto. Estamos aqui no bairro Lajado Alto. Tem até um mirante aqui. Que da hora, cara. Ah, dá pra ver uma capela. Pense no frio que ficou. Miserável. Vale do Lajado. Valata dela Lajada. Que legal, vamos descer. Vamos indo. Mas pensa no frio. Então, meu povo. Nosso local de hoje, eu detectei lá em cima, ó. Ou seja, deve ter uma subida bem íngreme aí pela frente. Se não tiver erosão, tá bom. Pelo jeito, a estrada é limpa. Vamos ver. Lá em cima, a gente tem que ir. E se não der pra pernoitar lá, a gente desce aí pra baixo e já procura um cantinho aí. Tudo esse sítiozinho aí, ninguém vai se negar. Alguém vai deixar a gente pernoitar, né? Se não der pra dormir lá em cima. Lá em cima tem um oratório e tem um mirante. Então, vamos lá ver o que que acontece. Galera, a estrada é de boa. Até agora tá bem de boa, asfaltinho. Nem perto de nada que pegamos já. É? Vamos ver. Ela vai subindo gradativo, né? Aos poucos. Ah, e depois a gente fala qual que é o nome do morro que a gente tá subindo. Então, aqui é o máximo que a gente consegue chegar. Pensa num vento frio. E o oratório tá aí. É, que a gente estacionou ali, perto da antena. Vamos fazer um reconhecimento do lugar aqui. Aqui é o oratório que eles dizem que tem atrás, ó. Tem câmera de monitoramento ali. Então, pensem num frio. Chegamos em Caxias, Dai. Ah não, mas a vista é bonita. Ah, mas... Ah, tá uns 11 graus. Agora fácil. Pena que... E agora é 5 horas da tarde. Nossa, ou aqui dá pra se esconder do vento. E a Dai, dele pão. É, o visual é bonito. Só que a montanha que tá atrás de nós é maior ainda. Aqui é o morro... Ah, eu não lembro o nome. Tá escrito ali na placa. Depois eu digo pra galera. Mas tem o morro São José também. Só que lá no São José, a gente vai ter que fazer um reconhecimento primeiro, pra depois subir com a reboque. Tem gente que diz que sobe, tem gente que diz que não. Aqui é o oratório. Que a gente via lá de baixo, ó a estradinha, ó. Que nós viemos... É, o visual é bonito. Manhã de manhã vai ser mais bonito. Eu só nasci. Mas quero ver quem que acorda amanhã de manhã. Quero ver quem é que vai acordar amanhã cedo. Pra ver o sol nascer lá. É, se ele tá se pondo aqui atrás, bem ao contrário do celular. É, ele vai nascer lá no fundo, assim, ó. Bem no meio da tela, mais ou menos. Ah, é. Lá no fundo. Vamos ver se o celular pega. Isso, ó. Lá já é Guabiruba. Que da hora. É bem bacana. Vamos se organizar e daqui a pouco voltamos. E Adai? Cadê Adai? Bem-vindos à Serra Gaúcha. Ah não, à Serra Catarinense. Pensa no frio. Erramos o pulo dessa vez. Estão os dois aqui, um olhando pra cara do outro e dando risada. Vamos comer rapidinho. Não. Olha esse queijinho torrado. Queijinho torrado. Ovo, salame. Mas, e um cafezinho. Partiu, começa, vai ser a janta. E ó, vamos pular pra dentro da cama. E tem claridade ainda. Pensa nos morros mais alto, por do sol bonito que não deve ter dado. E aqui, aqui a vista não é boa, né? Apesar de ser bem alto, né? Não é privilegiado. Mas é um ponto bacana. Se querem vir conhecer, venham. Ah, eu falei que ia olhar o nome do morro. É Morro Santo Antônio. Morro de Santo Antônio. Isso aí, partiu cuidar da janta aqui. Hum, delícia. Essa é a caminha, meu povo. 1,72 de comprimento. Tamo aí. Prestinha nos vidros. Tá entrando no arzinho puro da montanha. Nossa Senhora. Frio da montanha. Meu Deus do céu. Colocamos a mantinha por baixo pra ajudar a esquentar. Meu Deus do céu. Sabe aquela vontade de ir pro Chuaia? Repetindo. Eu também não. Sabe aquela vontade de já estar na Bahia com calor? É a minha. Meu Deus do céu, gente. Que frio. Isso aqui. Uns 8, 9 graus. Fácil agora. É. Isso aqui? Isso aqui nós temos em Santa Catarina. É? Não é nem no Rio Grande do Sul, né? Não. E aqui deve estar uns 300, 400 metros de altitude. Esse morro. Eu vou dar uma pesquisadinha e vou colocar na... Passando aí na tela. E... Quem é que vai acordar cedo amanhã pra ver o mar de novo, hein? O sol. Dessa vez acho que nem eu vou levantar. Ah, tá frio. Se bem que eu acho que eu vou levantar cedo, porque sabem por quê? Agora é 7 horas da noite. Tá muito frio aí fora. E daí... A gente comeu. É. Então... Ai, eu sono. Então, bora. Dormir. Dormir. Boa noite. Toalha pra tudo quanto é lado. Ah, é. Pra secar. E é isso. Mas tá tudo certo. Valeu, turma. Boa noite. Boa noite. Bom dia. E aí, Dani? Bom dia. Tá frio, tomara um café. Pra se esquentar, né? Valeu. Solzinho tá uma benção, né? Não tinha jeito de se esquentar, né? Não. Tem vento muito gelado. É. Foi tenso. E aí, turma? Buenas. Então. Foi frio essa noite. Eu acordei e filmei o sol ali de manhã cedo. E, ó. Voltei pra cama. Agora é 10 horas da manhã. Nossa, vocês ficaram dentro do carro das 7 da noite às 10 da manhã. Isso aí. Por causa do frio. Não é, né? Tava 7 graus a hora que eu acordei. Pra ver o sol. 7 graus. Daí, tipo, tá tudo bem? A gente é acostumado com o frio lá na Serra Gaúcha. Lá chega a zero fácil. Mas a campar, vamos dizer, é dormir no carro aí com muito frio. Não é nem dormir no carro. O problema é a estrutura externa. Que nem a Tami e o Rica querem ir pro Ushuaia. Cara, vai ser buche. Não é impossível. O baita fez, né? De motinha, de bicicleta. Mas é muito frio. Não é pra qualquer um. Eu lembro, o baita acampava de barraca de chão com, nossa, menos 5, menos 15 lá na Abra da Acai. E aqui chegou só as sete, a gente já tá se gelando. Por isso que vamos para o Nordeste. Vamos conhecer o Brasil, né? E agora vamos tomar um cafezinho. Eu vou erguer o drone aí e fazer umas imagens do lugar. Eu olhei no Wind, o aplicativo. A gente tá a 501 metros de altitude. 500 metros de altitude. Mas o pico mais alto aqui tem uma trilha que chega lá em cima e chega a 970 metros de altitude. Que até dá pra ver daqui o morro. Mas é punk. O frio lá em cima deve ser pior. E o vento, né? Já dá onde vento? A gente tava vendo que aqui em Guabiruba tem potencial pra explorar. Tem muito lugar legal. Ao contrário de Brusque, né? Brusque, o pessoal, todo mundo que a gente encontra fala que não tem nada. E mais aqui, Guabiruba, tem potencial. A gente tá pertinho do Poço Azul, Lago Azul. Só que pra chegar nele tem que fazer uma trilha no meio da mata. Tem que atravessar umas duas, três vezes por dentro d'água. Então a gente não vai se molhar. Agora deve estar uns 14, 15 graus. A gente não vai fazer trilha pra se molhar e passar mais frio ainda. E aqui o sol se põe atrás da montanha lá. Quando é quatro e meia da tarde já tá escondido atrás da montanha mais alta que tem ali. Então fica complicado pra gente tomar banho. Terem que tomar banho logo depois do almoço. Pra não passar frio. Enfim. E tem o Morro São José que fica a 800 metros de altitude. Mas vai ser muito frio lá também. Tem o Morro do Guieba. Tem... A parte mais baixa tem o Vicentine. Que é o parque municipal. Que dá pra pernoitar também. Mas não adianta a gente descer dos picos mais top e ir lá pra baixo, né? Então vamos ver o que que vamos fazer, né, Dai? Eu acho que a gente vai pegar a estrada. Não adianta a gente esperar. Sendo que lá por quarta-feira começa a chover de novo. Hoje é domingo. O lugar é esse, ó. Tem... Tem muito espaço aí. Como vocês estão vendo. Pra... A campo... Não sei se é permitido a campo. Ah, eu acho que... Permitido deve ser nada. É de boa. Teve... Dois casais que tiveram ali no fundo ali. Fizeram uma fogueira ali. Enfim. O lugar é bonito. Mas muito frio. Ah, e não tem uma vista privilegiada dos morros, né? Mas tá de boa. Então partiu tomar um café e erguer o dronico? Eu não sei se é. Tchau. E aí, turma. Curtiram o lugar? É bacaninha e tal. Tem potencial. Não só aqui, como toda a região, né? Mas precisamos partir. Tudo organizado. Recolhemos o lixo. Se vocês vierem pra cá no inverno, venham preparados. Porque é frio. É frio mesmo. Nossa. É muito vento, né? O que que acontece? Tem inúmeros lugares pra conhecer aqui no município de Guabiruba. Eu contei mais de 10 cachoeiras. Mais de 10 picos que dá pra você ir até um... Só que são picos que tu estaciona o carro, faz trilha. Tem trilha de 4km, trilha de 12km, tem trilha de 2km. Enfim, tem muitas trilhas até picos. Tem dois picos que é esse e mais o do São José que dá pra chegar de carro e acampar. Cachoeiras, Poço Azul, Lagoa Azul, não sei como é que é. Mas essa guriazinha aqui não fala tanto nos vídeos, né? Só que se ela passar frio mais uma noite... Eu que vou escutar. Aí ela fala pra mim. Não, mas não é... Ah, mas vocês estão mal agasalhados. Não. É frio dentro do carro. Não. Só que a nossa estrutura é toda externa. E se tem uma pessoa nesse mundo que odeia passar frio... É a Daiane. A gente já acampou a menos 5 graus lá em Canela, na Serra Gaúcha. Menos 5 graus e a gente não passou frio... Que nem ontem. Que nem essa noite. Então, acho que a gente chegou ao final do dia até se armar aqui e tal. E organizar as coisas cedo. Enfim, não tinha nenhuma fogueira também, né? Então, pra mim não ter problemas pra frente... A gente vai seguir adiante. Não, tem que ser sincera, né, Daiane? Tem. Ela odeia passar frio. Apesar de ter nascido em Caxias, que é... Horrível. Horrível de frio. É, se eu quisesse passar frio, ficava lá, né? É. Então, ela quer praia, quer verão, quer curtir. Só que eu falei pra ela. A gente vai passar muito frio. Muito frio, não. A gente vai pegar época fria ainda, até pelo menos São Paulo ainda, pelo que eu tô vendo. O nosso rolê é lento e tal. Recém começou em inverno. Então, faz parte. A gente vai pegar dias frios ainda, queira ou não queira. Só que quanto mais alto, mais altitude, mais frio. Então, o que que acontece? Vamos partir daqui da cidade de Guabiruba. É, nós... Eu acho que nós vamos lá pra tua amiga, lá em Ilhota. Quarenta quilômetros daqui, mais ou menos. Vamos lá pra Ilhota. Não sei se eu vou gravar. É uma amiga de longa data, da Daiane. Então, a gente vai lá, fazer uma visita pra ela. Depois de lá, se eu não filmar ou filmar, enfim. Depois de lá, a gente vai pra Blumenau. Vamos passar lá na loja da Blue Camping, que eu quero conhecer. Ver o pessoal lá. Conhecer os produtos, né? De perto e tal, né? Mais pra dar uma turistada em Blumenau, ali na loja. E vamos vendo o que que vai acontecendo. Tem o encontro das nossas histórias, que a gente vai ir lá em Dayal. Então, tem uma galera aí que tá vindo pra ficar com nós também. Que a gente já sabe. Vocês vão ver quem que é depois. Mas, assim, ó. Infelizmente, Guabiruba, eu curti. A galera que acompanha o canal há mais tempo sabe que eu sou da montanha. A Dayal já é mais do mar. Ela curte o pé na areia ali. Eu, bah, o visual de manhã. É tanto que eu levantei hoje de manhã pra ver o sol nascer. Então, eu curto demais. Mas, a gente tem que satisfazer as duas partes, né? Então, passamos um frio aqui. Entre aspas. Foi uma noite fria. E agora vamos satisfazer a Dayane. Vamos descer da montanha. É, ela fala bastante fora da tela. Porque ela é meio envergonhada. Mas, aqueles dias ela tá, pega o celular e sai gravando tudo. Então, chega de enrolação. Infelizmente, vamos partir. Se gostou do vídeo. Já sabe o que fazer. E bora explorar o mundo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.